Dá um soco nela, olha o que o cara fala, mano. Queima ela. Você tá maluco, cara? Tá endemoniada. Come ela. Tá se perdendo já. Parei, não vou ler mais. Não vou ler mais. Não vou ler mais o site. Vamos jogar esse jogo? Zo-chois-anorme-se-se-la-trailer? Vamos jogar TNX esse jogo? Agora não, mais tarde a gente joga esse jogo. Será que TNX? Grava esse nome aí, grava esse nome aí pra gente ver. Veja até o final. Deixa eu ver se alguém mandou algum bagulho da noite aqui. Aqui, aqui. Você queria? Do jeito que ela gostar, louca pra fuder com o Estrália. Ela sabe que os moleques são sinistro e fica louca pra fuder na mão. Ela que é o guerreiro, rei das piranhas, de glock, da cinta, da tropa do sol. Ela que é o salivar, rei das piranhas, de glock. Caralho! Caralho, eu fiquei puto. Aí, rapaziada, dá like aqui nesse bagulho. Aí, dá like aí, mano. Caralho. O menor é Sigma, né, rapaziada? O menor é Red Pill. O menor é Red Pill pra caralho. Sigma. Dito isso, uma menina manda DM pra ele, ele já fica nervoso, não sabe nem o que responder. Você é aliado do Zepp Lintra. Cara, para. Gente, vocês deram like? Eu posso atualizar a página aqui? Vou atualizar a página. Obrigado pelos 26 likes, cara. Obrigado. 5 mil pessoas na live, 26 pessoas só entraram e deram like. Sete comentários. Vamos ver os comentários. Não, eu vou dar... Calma aí, eu vou dar mais uma espalmada no link aqui. Para a galera entrar e dar o like. 5k e 26 no chat, filho. Micode, eu fiz uma edit da live de ontem com os angolanos. Vê aí o que você acha e dá uma nota. Fiz com muito carinho. Sério? Ó, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quem que fala mais alto nessa casa aqui sou eu. Não, isso é verdade. Quem levanta... Ninguém fala mais alto que você nessa casa. Quem levanta a voz aqui sou eu. Sem dúvida. Quem? Fala por último aqui. Sou eu. A próxima vez... Que você vem no meu ambiente de trabalho, na minha stream, falar que eu estou falando alto pra caralho aqui... Tu vai ganhar o que você merece. Que é muito, mas muito amor e carinho. Em nome de Alá, que é mente misericordioso. Todos os louvores são para Alá, o senhor de todos os mundos. Senhor, meu Deus do céu, pai! Sai! Fiz a limpeza. Só te adoramos e só de te imploramos ajuda. Enganei o capeta, rapaziada. Vemos a senda reta. Tropa do Alá. Enganei o capeta. Viu? Fingi. Criaram a discussão. E já botei a mão abençoada na cabeça dela. Olha lá. Tá limpa. Pode ver. Canta o louvor aí. Vou ter que tirar essa camiseta do Iron Maiden, né? Pra começar. O que importa é a alma, né, querido? Sua alma está liberta agora. Agora. Se tiver algum caralho aí dentro aí, bota a mão pra trás. Uma ordem maldita. Calma aí. O diabo tá tentando me seduzir. Ele faz isso às vezes. Ele faz isso às vezes. Tá vendo? Tá vendo? Não pode dar brecha pro demônio. Vai, cara. Vai. Vai. Vai, lava a louça lá. Já lavei. Já arrumei tudo, né? Ah, então... Passa o pano ali. Não, você cuspeu de verdade. Passa o pano. Você cuspeu de verdade? Não. Não, eu escutei o barulho de alguma coisa. Ah! 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 Eu acho que eu vou cuspir no chão, cara. Eu acho. Pior que eu acho.